Bom, dessa vez estamos recebendo um artista que tá lançando o seu CD e vai bater um papo conosco aqui na tribuna M590, que é o Marquinhos Marataízes. Boa tarde, Marquinhos, beleza? Boa tarde, boa tarde, ouvintes. Como é que tá aí? Tudo certinho, tudo bem? Vem passando por aqui pra divulgar o seu CD que vai ser lançado... Vamos falar um pouquinho dele, vamos falar, né? Foi lançado esse ano, agora tô fazendo um trabalho de divulgação. Beleza, vamos saber um pouquinho do Marquinhos Marataízes. Esse CD aqui chama-se, como a gente tava conversando, Quanto, mas é o quanto que as pessoas falam e escrevem por aí. O final é T.O., mas aqui tá T.U. Então, qual é a mudança aí? O que que é isso? Quanto? É, eu utilizei a linguagem mesmo popular, como nós falamos. Sim. Se nós falássemos quanto, o nome do CD seria quanto. A pronúncia é quanto. E essa palavra, no nosso idioma, ela tem a ideia de imensurabilidade. É, você não sabe o quanto eu te amo, você não sabe o quanto eu me dediquei. Então, esse CD, ele abrange um período grande da minha vida como compositor, como cantor. E eu sou capaz hoje de olhar pra trás, ver tudo que eu fiz, o quanto eu me dediquei a todo esse trabalho musical. E hoje sou capaz de deixar registrado nesse CD. E hoje sou capaz de deixar registrado nesse CD.